Porque chegou a hora dela, Silvia Zé. Semana passada ela trouxe dica para as noivas, né? Afinal, ainda respirando aquele mês de maio, as noivas casando, muitas mulheres já se programando para o seu casamento, quer aquele coque, pode procurar porque a produção ideal é com ela, completa, com um espaço reservado para você. E ela já está aqui, já vou dar meu bom dia, seja bem-vinda, né? Que saudade que estava, a gente estava se encontrando só nas redes sociais ou só de longe, né? Pois é, Mônica, um grande prazer estar aqui com você novamente, amiga. Um prazer estar com todos vocês e hoje a dica para vocês é festa junina. Vou mostrar para vocês também penteado para festa junina, para você que está aí se preparando para fazer o seu look, sua roupa, seu penteado, sua maquiagem, que você está em dúvida. Hoje a dica é tranças, nós temos tranças, os adereços são diversos, desde os chapéus, desde as fitas, desde os brilhos, nós temos muitas opções. Hoje vou fazer mais uma opção aqui nesse penteado que eu já trouxe pronto, exatamente para mostrar para vocês duas opções. Então... Eu tenho até uma saia dessa. Eliette, beijo para você. Viu, Eliette? Você arrasa toda no fuchico, dá uma rodadinha e aí você pode soltar a sua imaginação. O fuchico que é a cara do nosso Nordeste, da nossa cultura. E no cabelo da Gabriela, você utilizou fita. Exatamente. E você vê que aqui as cores que tem na roupa, você pode utilizar as fitas ou até pedaços do próprio tecido que você utilizou para fazer a roupa. Sim. Como você usar, fazer laços com as fitas. Pode sentar, Gabi, que eu vou já mostrar. Então, de repente, você foi lá, buscou sua roupa na Eliette, sobrou um pedacinho de um tecido, uma fita? Já fala com a Eliette, já pega ou um fuchico, puxa o cabelo para o lado e coloca um fuchiquinho aqui do lado. Olha só. Aí ou você coloca um laço com a própria fitinha que ela usou para fazer esses fuchicos. Esse detalhe aqui que tem aqui na lateral, se vocês puderem mostrar, é também uma opção boa para colocar no próprio penteado aqui, que fica bem legal. Olha, essa fita aqui que você utilizou. Essa fita aqui, gente, a fita bebê chamada, né? Isso, exatamente. Aí a gente vai encaixando aqui nas tranças. Você primeiro faz a trança e depois você vai com uma agulhinha e colocando. Eu sempre tive curiosidade para aprender como encaixar a fita. Ou você encaixa durante a execução da trança. Que você pega a mechinha, né? Exatamente. Vai torcendo e fazendo. Ou se você quiser que ela apareça um pouco mais, você pode também estar colocando ela só depois que faz a trança. Só que daí a trança aparece menos e a fita aparece mais. Fica a critério. É, eu gosto mais quando faz a fita depois, que aí a fitinha aparece mais. Outra coisa que está super em alta são os piercings de cabelo. Que eu estou vendo que você colocou. Os piercings a gente encontra facilmente no mercado. Perfeito. Nós compramos umas caixinhas que vêm ou coloridos ou com uma cor específica. Aqui eu coloquei todas as opções. Eu comprei uma caixinha colorida, coloquei todas as opções. E fica a critério da roupa que você vai usar. Ou você coloca todas as cores ou você coloca a cor específica que você gosta. Outra coisa. E ela é muito boa. Esse detalhezinho para finalizar o penteado é bom para segurar a trancinha. Então é bem interessante que você use mesmo esse adereço aqui para dar essa finalizada aqui na trancinha que é bem bacana nos dois sentidos. Tanto para enfeitar como para finalizar e segurar o penteado. Ótimo. Aí aqui nós temos essa opção de fazer só a lateral usando esses adereços que combinam com a roupa. Ou nós podemos também dividir ao meio e fazer só uma trança começando da frente. Que é a de raiz. A trança de raiz, que pode ser uma trança externa. Gente, às vezes as pessoas me perguntam, Silvio, o que é trança externa? A trança externa, ela é a trança que nós vamos pegando as mechinhas por baixo. Certo. Vamos focar aqui, ó. Por baixo. Ela pegou e dividiu em três. E vamos passando por baixo e abastecendo, olha. Vamos alimentando a trança por baixo. Ó. Aí ela fica, vamos todo o tempo, todo o tempo por baixo. Observa aqui, vou pegar uma daqui da frente. Aqui por baixo. Vai por baixo, puxando da raiz da mecha. Da raiz da mecha, do cabelo. Exatamente pra gente pegar essa trancinha e ficar externa. Aqui, se você observar, ela tá por cima. Certo. Se você quiser deixar ela mais cheinha, aí você dá uma puxadinha aqui nas pontinhas da trança. Certo. E se você quiser colocar a fita, você já coloca nesse momento. Quando começa aqui. Você dá um nozinho, você faz assim, ó. Eu gosto muito de começar com a trança. Já no início aqui da trança. Eu tô deixando o posto aqui, falando pra Liette que a Liette está assistindo. Olha aí a sua modelo, Liette. Arrasando. Ah, tá. Vai ficar muito... Já tá muito bonita. E assim, eu tô vendo que você, Silvia, você própria está com um xadrez tradicional, que é aquele xadrez que a gente usa não só no período junino, como em outra estação do ano, né? Exatamente. Outra época do ano. E aí você pode colocar fitas vermelhas, coloridas, fica muito legal também. Vamos combinar com tudo. Você observa aqui... Ah, você deu um nozinho. É. Aqui no início eu dei um nozinho. Agora eu pego as outras perninhas da trança, tá? E eu vou colocar essa trança agora interna. Observa aqui que eu coloquei... Vou puxando por cima. Então você faz de conta que a própria fita que você amarrou, ela é uma mecha de cabelo pra ir trançando junto com o fio, né? Exatamente. Olha que legal. Aí ela é a terceira perninha da trança. Agora eu aprendi. É. Ó, eu ficava na dúvida, meu Deus, como encaixar essa fita? Ó, a terceira perninha da trança. Entendi. Tá vendo? Porque se ela não for a terceira perna, obviamente não vai ter, né? Ela vai se prender no restante. E a gente vai alimentando à medida que vai crescendo a trança. Sim. Tá certo? Deixa eu fazer alimentando pra vocês verem também. Vamos ver. Ó, aqui, e sempre ter o cuidado de deixar a fitinha aparecer, tá? Tá. Aí você encaixa a fitinha aqui. Pega outra perninha de cabelo, outra, e vai encaixando. Aqui a fitinha já começou a se esconder. Tem que ter esse cuidado de subir ela aqui pra parte de cima. Certo. Novamente. E vamos pegar mais um pouquinho de cabelo. DJ Adinho, cadê você com a trilha junina? Não é? Não é? Cadê? É de onde está você? Deve ter que tomar um café, né, Adinho? E aí vai puxando a fitinha. Aí, olha aí. Outro cabelo. Aqui a fitinha aqui em cima. Certo. E aí vai puxando, vai puxando e fazendo a trancinha. Inclusive, pra os penteados, as crianças, porque a mamãe vai fazer o penteado cedo pra ir pra escola, né? Então, é uma ótima opção. Muita festa junina nas escolas, as mamães ficam aterreadas querendo fazer alguma coisa que tem que ser cedo. A trança é a melhor opção. Desenrola rapidinho pra fazer um penteado bacana e que as crianças ficam super felizes. Muito legal. Então, terminou aqui a trança. Aí você finaliza com... Vai pegar uma amarela pra combinar com o look dela, né? Que tem pink amarelo. Aí você pode ou finalizar com a trança, com a fita. Dando tipo um laço, né? Um lacinho. E faz outras ou você finaliza com uma liguinha... De silicone. De silicone. Show de bola. Ó. Amei. Amei. Fica maravilhosa, prática, rápida. Ela pode ir pra uma festa junina, não só que já tá combinado um arraia de fato, da família, dos amigos, como também ela pode ir, se produzir pros eventos culturais que acontecem na nossa cidade, né? Exatamente. Que nós temos tantas opções hoje de evento culturais na nossa cidade, você tem que estar todo dia arrasando. Por favor. Cada dia você faz um penteado, às vezes muda só a blusinha, faz uma saia legal e muda só a blusinha. Vai lá no ateliê da dona Elie, né? É, a Elie te arrasa. Que ela tá arrasando, ela tem tanta opção ainda. Amei, maria, tudo. Gente. Daqui a pouco estarei lá. E olha, agora a gente vai se preparar e vamos agora trazer a nossa noiva, né? Quero falar pra você que tá em casa, que continua aí ligando o nosso Instagram. Vamos lá no nosso Instagram, mostrar aí um pouco das nossas redes sociais. Acessa Revista MN, tá bom? PGM, Revista MN. Lá a gente tem todos os detalhes das entrevistas. Carla ontem esteve na cozinha com um bolo, que teve esse detalhe crocante, que é aquele bolo vulcão. Todas as entrevistas. Daqui a pouco vai estar, inclusive, as minhas fotos aí. Com a entrevista sobre o produtinho que soluciona os problemas de cicatrizes e problemas também de manchas, dessas coisas. Como também a gente tem aqui a opção pra você conferir das receitas que acontecem no programa. Tudo, 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 tudo. Então é isso aí. Segue nossas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai estar com as dicas por lá. Mas agora eu vou pedir pro nosso DJ preparar uma música pra noiva entrar, mas é uma noiva de quadrilha, porque ela vai entrar com tudo. E a gente vai mostrar como preparar uma noiva de quadrilha. não só a noiva já adulta, como até as crianças que brincam também como noiva na quadrilha, né? Vai, noiva, ainda! Cadê o noivo, gente? Quem será o noivo? O noivo aqui hoje. E ela é quadrilheira, é ex-quadrilheira, vou te dizer que look lindo é esse. Experiência total. Tá aí um penteado de noiva de quadrilha. Olha aí. E a produção total, exatamente, pra mostrar pra vocês que a gente arrasa até com noiva de quadrilha. É isso aí, você tá tudo de bom. Uma maquiagem com bastante brilho, bastante luz, um batom bem que arrasa. O blush que não pode faltar, muito iluminador. Ah, eu mostrei também aqui na minha modelo Gabi, as tardas que estão na moda, olha só. Isso, tão vendo? Olha aqui a pintinha. Eu tenho elas naturais, sabe? Mas se você não tem natural, você cria. Você cria. Eu adorei. E o detalhe, você fez ela bem natural, assim não ficou aquela coisa muito forte, né? Exatamente, porque tem que ser exatamente com uma sombra bem de leve, você vai fazendo pequenos pontinhos escuros, mais marronzinhos, exatamente pra dar esse tom de sardas naturais. E vamos apresentar aqui a nossa noiva. Seja bem-vinda, bom dia. Fica aqui ao lado da Silvia pra gente mostrar os detalhes desse penteado. Olha, eu vou te dizer, é uma noiva de quadrilha, mas poderia ser tranquilamente uma noiva, né? Já ia casar? Com certeza. Ah, poderia casar novamente, né? Essa coroa pode utilizar, né? Exatamente, porque é uma coroa que hoje em dia as nossas noivas usam mais nessas festas mesmo. Isso. Exatamente, porque é uma coroa de strass, que é muito da gênera, chamar a atenção. Mas assim, pro nosso dia a dia não, a gente já tá usando coisinhas mais delicadas. Mais suave, você até apresentou aqui no programa semana passada, né? Mas pra nossa, de quadrilha tá perfeita, maravilhosa. Aí a gente pode botar bastante glamour, bastante brilho, bastante tudo. É um dia que você pode fazer o exagero que você gosta. Vamos ver as costas aqui do penteado, pode girar. Você fez um semipreso, no caso, né? Exato, eu sempre gosto de trazer o semipreso pra mostrar as duas opções. Deixa eu mostrar aqui, Gabi. É, sente lá. Sente aqui. Vem pra cá, aqui. Vamos trocar aqui as nossas modelinhas. Menina, eu adoro isso. Quanto você gostou? Eu amei. Top, já tá pronto pra hoje a noite, né? Vamos lá. Aqui é muito simples. O penteado dela já tá semipreso, então a gente só finaliza. Deixa isso aqui pra mostrar pra vocês, gente, que o penteado, pelo menos pra quem domina o penteado, a gente consegue transformar e fazer um penteado em questão de minutos. Então aqui você faz o... E o penteado preso, ele dá mais liberdade pra noiva. Sim. Até pra noiva de quadrilha, exatamente porque ela vai pular, dançar, correr... Tem que estar confortável, né? Ela tem que estar extremamente confortável, livre, exatamente porque ela precisa de... Liberdade. Que a gente tem que pensar num penteado ideal. Tem que estar bem amarrado, bem preso, bem realmente na disposição da beleza e da praticidade que ela precisa. Verdade. Então assim, ela poderia usar tranquilamente ele solto, como você tá agora prendendo com os grampos, brincando com o cabelo, né? Vai prendendo de um lado, prendendo de um outro. Amiga, simples assim. Meu Deus. Tá um penteado lindo, maravilhoso e está uma noiva de contos. Em minutos. Para mais detalhes, a gente acompanha também maquiagens perfeitas, não só para as festividades juninas, como também pra qualquer ocasião, no Instagram da Silvias Ré. Então enquanto ela vai terminando de colocar aí o bom laque, que tal melhorar sua autoestima hoje mesmo? O Silvias Ré é uma rede de salões de beleza localizada em dois endereços, na Zona Leste e na Zona Norte de Teresina. Com mais de 25 anos de tradição, a rede de atendimento unissex possui espaços amplos, confortáveis e requintados. Além de serviços exclusivos com qualidade incomparável. A rede de salões conta também com os melhores produtos e uma competente equipe de 40 profissionais. Serviços diferenciados e a certeza de um excelente atendimento. Venha para o Silvias Ré você também e ainda vai ter à disposição vários combos especiais, que é o que a gente ama, para o público masculino e feminino, de segunda a quinta-feira. Compre-se os que cabem no seu bolso, inclusive dá tempo pra agendar hoje mesmo. Mais detalhes você confere no VT. O Salão Silvias Ré é uma rede de salões unissex que atua na área da beleza e estética, prestando bons serviços há mais de 25 anos em Teresina. Conta com três unidades em dois dos melhores shoppings da Zona Leste e Norte para lhe atender com conforto, segurança, qualidade e com serviços diferenciados. Usa os melhores produtos e tem uma equipe super preparada. Oferece também combos especiais de segunda a quinta-feira com pecinhos que cabem no seu bolso. Venha conferir. Tá vendo? E imagens falam mais que palavras, você viu aqui, né? A autoestima fica lá em cima. E olha, quero agradecer a presença dela. Finalizamos aí o penteado com aquele bom spray, que segura bastante. Olha aí, arrasou. Até o nosso efeito pra foto. Mais detalhes você confere no Instagram da Silvia e também no Instagram da revista Meio Norte. Lembrando que quem... Ai, Silvia, eu não tenho cabelo. Eu tô muito pouco cabelo. Eu quero um mega ré. Eu quero dar um up. Muito bom, Mônica. Nós temos os apliques pra aluguel, nós temos o mega hair, nós temos várias opções de truques pro penteado, de fixador, de shampoos pra dar volume. Então isso aí é, deixa com a gente que a gente dá um jeito. Top. E Silvia, a pergunta que não quer calar, você já dançou quadrilha, claro, na sua vida, né? Muito graças. Já fui até noiva. Pronto, quadrilha. Ai, arrasou. Então, a noiva, aqui a noiva, você vai de Rainha Caipira hoje, você também e eu também pro intervalo dançando quadrilha, por que não, né? Vamos lá. Vamos gravar o próximo bloco até mais. Uh! Revista Meio Norte Meio Norte Meio Norte Meio Norte